Estamos reunidos aqui agora, domingo, 5 de maio, pouco mais das 14h30, com toda a equipe secretária da Brigada Militar, Bombeiros, para fazer um apelo, um apelo de prevenção ao povo da Subislândia e do Caramuru, que aceitem já sair da Subislândia e do Caramuru. Se a lagoa subir mais 30, 40 centímetros, vamos ter problema para passar os veículos pequenos ali na altura da venta. E pode, à noite, essa água subir mais e nós termos problemas para atender a todos. Então, de maneira tranquila, a gente faz este apelo, junto com as forças de segurança, defesa civil, secretários, para que as pessoas possam já vir, já vir saindo do Caramuru, já se reflende de maneira preventiva. A lagoa está subindo e daqui a pouco mais não vai passar veículos pequenos ali na venta. Temos a nossa base aqui no Crass e estamos, em breve, já montando uma base na Escola Gustavo Xavier. É um apelo que a gente faz, vamos nos prevenir. Pode, à noite, nós termos problema e não conseguirmos atender a todos. A defesa civil agora há pouco emitiu um alerta. para risco de cheia na Lagoa dos Patos. As águas que estão descendo da serra, do Vale do Rio Pardo, já entraram no Guaíba. E isso pode causar, sim, uma elevação nos níveis da lagoa. E, com isso, risco também de alagamento nessas cidades e prejuízo das famílias. Portanto, aos moradores desses municípios, prestem atenção nos alertas emitidos pela defesa civil e nas orientações das autoridades locais. Vamos fazer de tudo para vencer esse obstáculo. E aí 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 E aí